Já estamos gravando, então eu vou iniciar a nossa quinta jornada de estudos Axel Honneth, neste momento. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. É uma grande satisfação para nós dar-nos prosseguimento a essas jornadas, jornadas dessas que acontecem em virtude do interesse da pesquisa em torno de conceitos, noções chaves, críticas que podemos fazer a essas noções, repercussões que elas suscitam no mundo acadêmico, no mundo social, na interpretação das nossas vidas nos contextos sociais, no campo da política, do direito, no campo da ciência política. Ontem à noite estávamos reunidos aqui também num evento promovido pelos alunos do PPG em filosofia, onde discutimos com uma cientista política. Enfim, Axel Honneth é um pensador de uma grande atualidade. Ele vem, não só pela direção que ele executa da Escola Crítica de Frankfurt, ele vem atuando através da difusão de conceitos, como por exemplo, a luta pelo reconhecimento, temas relativos à reinterpretação de conceitos chaves de Hegel, o tema da justiça, da teoria da justiça, conceito de ideia, o conceito relativo à ideia de liberdade, reificação e outros. Eu, nessas palavras introdutórias, antes de convidar o primeiro expositor dessa manhã, que é o Bernardo Freiber Beck, antes de convidá-lo a vir aqui na mesa, eu gostaria também de registrar o agradecimento às pessoas que estão envolvidas na organização deste evento. Eu recordo agora do mestrando Kelvin, recordo também da doutoranda Ellen, eu me recordo também do doutorando Eric, todos os participantes do grupo de pesquisa, filosofia política, normatividade e dialética. Esse grupo eu coordeno, já há vários anos, nós temos reuniões em torno de assuntos ligados à filosofia política e normatividade. Meu agradecimento a essas pessoas, mas também a todo esse grupo que vem sempre me estimulando, vem estimulando mais colegas a pensarem sobre esses conceitos. O evento, a quinta jornada de estudos Axel Honneth, tem como seus apoiadores o programa de pós-graduação em filosofia da Unisinos, o programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Paraná. Tem, então, também o grupo de pesquisa Modernidade e Crítica da Universidade Federal do Paraná e o grupo que eu já mencionei, o grupo de pesquisa Filosofia Política, Normatividade e Dialética da Unisinos. Nós vamos, então, iniciar neste momento. Convido ao Bernardo, que está aqui presente, para vir até a mesa. Enquanto ele se dirige à mesa, eu também já vou saudar os demais apresentadores dessa manhã, que são, na sequência, após o Bernardo, o Eric Evans Mendes. Após o Eric, apresenta Kelvin Felipe Wesentfelder, em seguida, Marcelo Martim. E aí, concluímos a primeira etapa, até as 10h20, vai ser isso, quando iniciaremos um período de discussões. Ou seja, a nossa exposição será seguida, o primeiro expositor, o segundo, o terceiro, o quarto, e após a quarta exposição, faremos um momento de discussão. Teremos 20 minutos para fazer essa discussão. Eu convido aqueles que estão participando online e presencialmente a participarem dessa discussão através dos meios que nós tivermos. aqui na sala temos um microfone e também o evento está sendo, então, registrado, dessa forma, está sendo gravado e esse microfone vai repercutir para quem está online. E quem está online pode usar o chat, nesse caso, aconselho a usar o chat para formular as suas questões, os seus questionamentos. Eu vou... Professor, só uma ponderação. Quem estiver pelo Teams, se quiser, pode também fazer perguntas via áudio e vídeo, tá? Ah, bem lembrado. A gente consegue reproduzir aqui. Então, a assistência técnica, ela está nos dando essa orientação. Quem está usando o Teams pode também usar o sistema de áudio e vídeo, não é necessário registrar a questão por escrito, tá? Fica mais fácil. Muito obrigado, Diego. Vou passar a palavra para o Bernardo, mas, antes disso, recordo de uma última orientação que o Diego me passou. Aqueles que vão expor agora os seus trabalhos, seja pelo Teams, seja aqui na modalidade presencial, se estiverem de acordo com o termo, o termo de divulgação de áudio e vídeo, nós solicitamos que assinem esse termo, esse termo foi enviado por um e-mail do setor de eventos da universidade, mas ele tem que retornar a nós para que possamos, então, divulgar na página da Unicinos, nós temos um link onde reproduzimos, deixamos guardado como uma biblioteca digital das palestras, conferências que acontecem aqui no PPG Filosofia. Então, já temos vários vídeos, várias conferências, muito interessantes, e julgamos que as vossas intervenções também são interessantes e importantes. Gostaríamos muito que, se estiverem de acordo, evidentemente, assinem e enviem para nós. É necessário que todos enviem. Se um falhar no envio, não vai ser possível disponibilizar nesse link e no YouTube. Então, feito esse comunicado, convido agora para fazer a sua exposição, Bernardo Freiberger-Beck. Então, bom dia, pessoal. Então, como eu ia dizendo, né? Professor, eu já ia dizendo, né? Meu nome é Bernardo Freiberger-Beck. Eu sou mestrando aqui na Unicinos em Filosofia. Eu não sou graduado em Filosofia, eu vim fazer uma pós-graduação, porque a minha pesquisa acabou me levando para a Filosofia, né? E eu cheguei aqui na Unicinos, né? Comecei a trabalhar com o professor Inácio, quando eu estava encerrando o trabalho com a obra do Roné, né? Então, eu peguei mais para o final das atividades especificamente dedicadas ao Roné, né? Então, gostaria de dizer que vocês me dão uma importância que eu não tenho me deixando ser o primeiro a apresentar aqui, né? Nesse evento, né? Então, para esse evento, pessoal, eu trouxe uma questão muito mais... Justamente uma questão, né? Que eu já vou adiantando que eu não vou responder, né? É muito mais a apresentação de um tema. Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que faz iniciação científica e que está nos nossos grupos de pesquisa e que talvez tenha interesse em pesquisar o tema, né? E, basicamente, eu estou chamando esse tema, né? Então, de fetiche, ideologia e reificação, né? Se a gente pensa na obra do Roné, desses o que nos parece mais diretamente relacionado à obra não só do Roné, mas da Escola de Frankfurt, em geral, é a reificação, né? E eu, aqui, hoje, eu vou partir do princípio que a gente vai dar uns passos para trás para depois avançar, né? Então, esse conceito de reificação do Roné, né? Eu, aqui, eu lembro que ele vem do Lukács, sim, mas, diante do Lukács, vem do Marx, onde ele aparece algo, dependendo da tradução, você pegar algo como, tipo, coisificação, né? Tornar coisa que está associado ao fetiche da mercadoria, lá na primeira obra do Capital. Então, é uma derivação que o Lukács faz de lá e, depois, o Roné vai se apropriar do termo também. Então, eu gostaria de tratar, primeiro, voltando, então, a esses passos que a gente dá para avançar, desse termo do fetiche, né? Que é um dos temas que eu trabalho na minha dissertação. Então, portanto, né? Estou bem familiarizado. Ontem a gente teve outro evento aqui no Ensinos, que eu apresentei também, sobre o mesmo tema fetiche, né? Mas, sim, outra discussão, né? E o fetiche coloca a melhor palavra, acho que a palavra mais forte que ele tem para se referir ao fetiche é, nas versões brasileiras, quirprocó, né? Que, na verdade, é uma brasileiração que a gente faz do quirprocó, que significa trocar uma coisa por outra, né? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, que dentro do capitalismo, da forma como a gente produz, da forma como as mercadorias circulam na nossa sociedade, a gente perde uma certa quantidade de informação que faz com que a gente acredite que o valor, de fato, pertence à coisa, não à mercadoria, né? A mercadoria seria a união da coisa, que entendam coisa enquanto existência física da mercadoria, com essa outra esfera, alguns diriam metafísica. Então, isso aí seria o fetiche, né? E, relacionado ao fetiche, a gente vai ter a reificação, né? Que é o tornar as pessoas coisas, né? Que é de onde o Lukács vai partir para trabalhar, então, este conceito. E o Roné, além do Lukács e do Marx, ele também trata da questão do Hegel, né? Da questão da perda de reconhecimento. Vai ter uma apresentação, detalhe, que eu acredito que fala sobre hiatrogenicidade, né? Que seria algo como causar doença, né? Dependendo da leitura que você fizer do Roné, a reificação é algo que é uma espécie de efeito meio patológico que ocorre, né? De perda desse reconhecimento, dado a dinâmica do socialismo, do capitalismo, perdão. Já estando assim, mas mais ou menos assim também, na obra do Lukács. Pessoal, o segundo termo que eu trouxe é o termo de ideologia, que no Roné não aparece assim de forma muito direta, pelo menos nas obras que eu tive contato, né? Mas o Lukács, quando ele fala sobre reificação, ele faz uma relação direta, né? Entre ideologia e o fetiche, né? Quando ele desenvolve o termo dele, o termo que o próprio Lukács usa, que o Roné vai para se apropriar. E o problema da forma como o Lukács usa o termo ideologia é que ele não é a mesma forma que o Marx usa o termo ideologia. E por que que não é o mesmo, né? Não porque o Lukács tenha resolvido reinventar o termo, mas porque o termo ideologia, o Marx, ele é introduzido na ideologia alemã. E a ideologia alemã, ela só é publicada em 1932. E o texto onde o Lukács trabalha com o termo reificação, que se chama História e Consciência de Classe, ele é lançado em 1923. Então, a pergunta, a questão que eu gostaria de colocar, e aqui eu não vou responder, apesar de que eu fui lá em casa para tentar ter um panorama, né? É que ganhos existem ou que perdas existem, né? Se o Roné absorve, quais são os efeitos que se tem dessa perda do Lukács, se ela é absorvida pelo Roné, né? E se assim for, se houver, se esse erro do... Erro não, mas essa troca que o Lukács fez afeta o Robert do Roné, alguns autores da Escola de Frankfurt já estão convencidos que sim. Se isso assim ocorre, quais seriam as perdas, quais seriam os ganhos, né? E se assim for, que conclusão a gente pode tirar de uma leitura conjunta da obra do Roné com esse conceito do Marx, de ideologia. Então, é uma questão que eu resolvi colocar. E acredito que seria isso, professor. Agradeço. Vamos, então, chamamos agora o próximo. Nós vamos fazer a discussão no final, não é, Bernardo? No final, fazemos a discussão. Eric Evans Mendes, da Unicinos, cujo título do tema ser apresentado é Reificação, Reconhecimento e seu Fundamento Ontológico. O Eric vai apresentar... via Teams. Opa, bom dia. Me ouvem aí? Sou Eric, sou aluno doutorando, como o professor Ná já disse, de filosofia. O meu orientador é o professor Luiz Roden. E eu trabalho Heidegger, né? E meu interesse no Roné é justamente nessa influência que o Heidegger exerce sobre o seu pensamento. Eu vou compartilhar o texto. Está em Word, eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Deixa eu tentar compartilhar aqui só um instante. Estão vendo o texto? Estamos vendo, sim. Perfeito. Então, vamos lá. A proposta é justamente, né, Reificação e Reconhecimento e seu Fundamento Ontológico, a Influência Heideggeriana na Filosofia de Hornet. O objetivo é duplo. É compreender como Hornet extrai elementos do pensamento de Heidegger para o desenvolvimento do seu projeto filosófico e, em seguida, considerarmos se Hornet foi bem-sucedido ou não nesse processo. Ao apresentar as considerações críticas de Lukács acerca da Reficação, Hornet afirma que ele apresenta duas alternativas opostas para uma verdadeira forma de práxis humana, sendo a segunda a mais importante, como se lê. Apenas em sua segunda alternativa, Lukács parece levar a sério aquilo que ele mesmo diz sobre o modo reduzido, a saber, meramente observador daquelas práticas e atitudes que ele descreve em conjunto como reificação, pois nessa abordagem não oficial, para a qual podemos encontrar no texto passagens diferentes, o defeito da atitude reificante é medida por um ideal de práxis caracterizada pela participação ativa e pelo envolvimento existencial. A Hornet considera que a reflexão, especialmente na segunda alternativa, indica o que chama de uma espantosa afinidade como já mencionado inicialmente. O foco da investigação, como já mencionado inicialmente, o foco da investigação, aqui será a afinidade entre Lukács e Heidegger, considerada por Hornet. Ele compreende que Heidegger e Lukács, em suas ontologias, visam destruir o pensamento dominante que leva. Observa, 2013, observa que Hornet, ao extrair os conceitos em Heidegger e Dewey, visa apresentar a... Eric, não sei se foi só para a gente que trancou, para vocês também. Eric, de repente... Sim, trancou. Vamos ver se ele volta, daí, de repente, ele desliga a câmera dele para ver se melhora a conexão. Vou avisá-lo aqui, tá? Opa, desculpa aí, gente. Ah, voltou o Eric. O Kelvin, ele já está se preparando, ele está aqui na sala, mas vamos tentar retomar com o Eric. O Eric, e se não der certo, Eric, a nossa sugestão é a seguinte, de chamarmos o próximo para fazer a exposição, aí, talvez, mais adiante, mais no final, você expõe. Tá ok. Talvez melhore o sinal também. Tá, vocês estão vendo? Então, vamos retomar com você, tá? Retomamos contigo agora. Beleza, então. É... Vocês estão vendo o texto? Estamos vendo o texto. Perfeito. Eu desabilitei a câmera, deve ser por isso que deu essa zebra. Ao aproximar os dois pensadores no desenvolvimento de seu tratado filosófico, Honneth compreende que Heidegger não compartilha da mesma intenção de Lukács na elaboração de uma teoria social através da observação crítica do esquema sujeito-objeto por seu turno às formas de vida reificadas da sociedade capitalista. Abre e fecha aspas, né? Honneth, 2018, página 45. Mas a concordância entre eles está em uma tentativa de, abre aspas, subversão ou destruição da ideia dominante segundo a qual um sujeito epistêmico se coloca de forma neutra diante do mundo que ambos sentem necessidade de propor uma concepção alternativa. Honneth, 2018, página 45 também. Preciani aponta que Honneth, com essa aproximação, visa apresentar que o reconhecimento precede o conhecimento como um constitutivo de uma práxis racional originária, possibilitando ao sujeito engajar-se consigo mesmo com os outros e com o mundo. Honneth interpreta que a tarefa empreendida por Heidegger tem a ajuda da análise fenomenológica existencial na demonstração da abertura do mundo na cotidianidade do ser aí, da Zayn, em sua relação prática. Será Heidegger, para Honneth, um existencialista? Tentar-se-á responder essa pergunta mais adiante. O conceito usado como caracterização estrutural da relação prática é o termo Zog, cuidado, que soa semelhante ao conceito de práxis engajada de Lukács como uma chave hermenêutica na refutação da ideia dominante do esquema sujeito-objeto. Assim como Honneth, Goldman, 1967, considera que ambos os autores têm pontos de convergências importantes. Ambos têm a influência de Hegel, a rejeição do sujeito transcendental, a concepção do homem como alguém separável do mundo e o lugar do humano na história. Ao apresentar o que considera como ponto de convergência entre os dois filósofos, Honneth admite a divergência que afasta a ambos. Enquanto o autor de Ser e Tempo pretende demonstrar que a linguagem mentalista da ontologia tradicional obstrui a visão do caráter factual do cuidado no cotidiano do não ser aí, Lukács parte da premissa bem diferente, segundo a qual a reificação crescente no capitalismo já destruiu toda a oportunidade de uma práxis engajada. Seu próprio empreendimento não pode ser compreendido como desvelamento de um modo de existência humana que sempre esteve presente, mas enquanto esboço de uma possibilidade futura. O distanciamento entre Lukács e Heidegger, como se lê acima, se dá nas questões metodológicas e conceituais. Para o primeiro, a preocupação é a formulação de uma ontologia social como crítica às ações eficantes de sistemas, como no caso do capitalismo. Para o outro, é a crítica à tradição filosófica cujos pensadores deixaram de lado o sentido do ser, impedindo a compreensão da facticidade do ser aí como cuidado. Semelhantemente, Goldman observou a diferença entre ambos quanto à apresentação do conceito de história. Segundo ele, Lukács, como um filósofo marxista, ou marxiano, já que eu vi ontem a professora Poliana falando que ela é uma marxiana, apresenta a história tragicamente e a filosofia do tudo ou nada. Heidegger, por sua vez, como uma importante fulgura do existencialismo, propõe uma síntese em uma romântica história da filosofia. De acordo com Honneth, ambos concordam que as atitudes zeificantes, tanto do capitalismo quanto da tradição ontológica, leva ao esquecimento do ser, isto é, ao ocultamento da faticidade da existência do ente humano. Por isso, eles também concordam quanto às compreensões que possuem em relação ao conceito de práxis. O conceito de uma práxis participativa é similar ao conceito de cuidado heideggeriano. Na interpretação de Heidegger, Honneth entende que o conceito da preocupação é um modo de ser aí, se engajar existencialmente. Eles estão convencidos que mesmo dentro do ocultamento ontológico dado no presente, é possível encontrar estruturas originariamente elementares da vida humana, caracterizadas pela preocupação e interesse existencial. A concordância simultânea entre Heidegger e Lukács, referente ao conceito de reificação, é, para Honneth, a apresentação das relações objetivadas e materiais que levam ao ocultamento da preocupação e engajamento por um véu eminêutico. Os conceitos, é, Honneth, 2018, página 49, né? Os conceitos de cuidado e práxis engajada denunciam a objetificação do ente pelo caráter dominante de sujeito ou objeto no esquema ontológico ocultador, a qual é uma destruição da práxis social cotidiana, conforme Honneth apresenta, proposta pelo autor. Levando essas questões parciais, levantando, perdão, essas questões parciais, Honneth pergunta se o conceito heidegueriano de cuidado pode trazer alguma iluminação à ideia de práxis de Lukács em sua crítica de reificação. A resposta é sim, como se vê no segmento de seu pensamento, em que interpreta Lukács em sua afirmação sobre a necessidade do homem em assumir o comportamento engajado e interessado no mundo em que se encontra, assim como o homem Heidegger, é cuidado em seu mundo circundante. Enquanto a reificação indica a objetificação dos entes na relação sujeito-objeto, o reconhecimento é o modo mais originário da práxis cotidiana do homem. Aqui, Honneth propõe de maneira cautelosa substituir o conceito de cuidado de Heidegger na categoria de reconhecimento que remete a Hegel. Na verdade, é torná-lo implícito no termo reconhecimento em que, abre aspas, na autorrelação humana e na relação humana com o mundo, uma postura zelosa que visa o reconhecimento precede tanto ontogenética quanto categorialmente todas as outras atitudes. Ao continuar na interpretação das convergências entre Heidegger e Lukács para seu projeto filosófico, Honneth insere Dewey, compreendendo uma convergência entre os três pensadores quanto à relação originária do homem com o mundo, alinhando seu conceito de reificação e reconhecimento mediante o cordão filosófico Lukács-Heidegger-Dewey, incluindo, posteriormente, Kevon. Porém, aqueles são a tríade principal na tarefa que busca empreender. O pensamento de Dewey é mais simples e objetivo que o de Lukács e Heidegger na proposta mediante sua crítica fundamentada em argumentos da linguagem e epistemologia que, abre aspas, na base de todo conhecimento racional, há uma experiência sensivelmente rica do mundo secundante que deve prevalecer do ponto de vista prático. Fecha aspas. Para lembrar que eu estou trabalhando exclusivamente o capítulo 2 de Honneth, a reificação 2018. A importância de Dewey e Heidegger prossegue na compreensão da importância da situação como uma raiz cognitiva da existência, na relação das pessoas com as coisas ou as pessoas cujas vivências em tais situações revelam seu estado de ânimo, estimungo ou tonalidades afetivas, como o dominante na autorrelação em relação com o mundo de modo abrangente, não havendo possibilidade de isolar-se em algum aspecto determinado. No aspecto do cuidado, o homem vivia situações buscando manter uma interação com o mundo circundante de maneira originária, que Hornet chama de reconhecimento, que compartilha os elementos fundamentais da filosofia de Lukács, Heidegger e Dewey, indicando a precedência do interesse existencial no mundo. Segundo o autor, abre aspas, uma postura de reconhecimento expressa, portanto, um apreço pelo significado qualitativo que as outras pessoas e coisas possuem para a efetuação de nossa existência. Hornet 2018, página 57. Como Pritterbide afirma, Hornet visa apresentar uma ontologia social em sua teoria crítica, desenhada pelo conceito de cuidado de Heidegger e a noção de engajamento social de Lukács. Portanto, o reconhecimento é o cuidado para uma práxis engajada em uma autorrelação em relação com pessoas e coisas no mundo circundante mediante o apreço pelo significado que cada ente possui qualitativamente. A reificação, por sua vez, é o esquecimento de tais significados em que as pessoas e coisas são objetificadas ou coisificadas, ocultando o ser de cada uma delas pelo caráter dominante na relação ao sujeito objeto comum ao capitalismo. A tarefa a seguir é apresentar se Ronald foi bem-sucedido em utilizar a filosofia heideggeriana como uma de suas bases fundamentais no desenvolvimento dos conceitos reificação e reconhecimento. E aí eu levanto alguns elementos importantes, tá? Primeiro, é importante considerar que Lukács e não Heidegger é o pensador predominante na proposta filosófica de Ronald. Ele deixa claro que Heidegger é a luz necessária para alumiar os conceitos apresentados por Lukács, sendo este a pedra angular na construção de seu edifício filosófico e não aquele. Nas obras prolegôminos para uma ontologia social e para uma ontologia social 1 e 2 Lukács assevera a importância do desenvolvimento de uma ontologia social como oposição à reificação apresentada pelo capitalismo. O processo econômico onde cresce a reificação da objetividade social o mais-valia é transformada em lucro à coisificação das pessoas e coisas como meros instrumentos. Essas afirmações de Lukács reverberam com força além do capítulo 2 de reificação. É importante lembrar que Ronald no primeiro capítulo faz uma análise inicial do conceito de reificação em Lukács. Em segundo lugar, Ronald explora o que considera um ponto de convergência entre Heidegger e Lukács no direcionamento do que o primeiro pode contribuir ao conceito do último e das críticas à tradição ocidental quanto à questão do ser. Ao mesmo tempo, ele destaca as diferenças já apresentadas no tópico anterior. Enquanto Lukács empreende uma busca em sua filosofia pela questão do ser social, Heidegger, por sua vez, propõe uma retomada na pergunta pelo sentido do ser e da verdade do ser. Ambos, Heidegger e Lukács e Ronald está certo em afirmar, tratam de questões práticas, mas as questões de Lukács são ontológicos sociais, as de Heidegger ontológico-metafísicas. Ronald compreendeu bem as diferenças entre ambos. É importante lembrar que Heidegger, mesmo aderindo ao nazismo em 1930, não elaborou nenhum tratado de filosofia política, por mais que tentem achar essas questões políticas em seus escritos, como fazem Emmanuel Fayer e Richard Volin. Terceiro, Ronald utiliza alguns termos de Heidegger, especialmente, em especial, Zorger, cuidado, e Besorgetite, ocupação, né? Leia-se na tradução de Ronald para português, preocupação, como semelhante ao conceito de praxis engajadora de Lukács. Na GA18, Heidegger afirma, abre aspas, praxis é ocupação, Besorget, a ocupação, enquanto tal, tem em si mesmo um fim. Em ser e tempo, ao tratar do conceito da angústia, Heidegger afirma que o Dasein é um ser adiantado em relação a si em o mundo, como ser junto e cuidado. O cuidado é um constitutivo doente humano juntamente com a ocupação, Besorget, pois está sempre ocupado com alguma coisa. e a solicitude, Besorget, em que, como cuidado e na ocupação referente ao outro, é a preocupação com o outro em sua relação. Exemplo, antes que um idoso peça, a pessoa vê que ele precisa de ajuda para atravessar a rua e eu rapidamente o ajudo. Heidegger afirma que, como cuidado, o Dasein ser aí pode ser, pode em seu modo de ser, isto é, comportamento, ser ele mesmo ou ser como a multidão no modo de ser no mundo, ou seja, modo próprio ou modo impróprio de ser, ou autêntico ou inautêntico. Honneth demonstra em 2018 apenas enfatizar o aspecto próprio do cuidado em Heidegger. Isso leva a algumas considerações. Ou ele compreendeu o cuidado apenas como o aspecto próprio do Dasein em sua leitura de Heidegger, passando-lhe desapercebido o aspecto impróprio ou optou em omitir este modo de ser em relação aos seus interesses filosóficos. Pois o que foi possível compreender é que a relação cuidado-engajamento denota apenas o aspecto do reconhecimento e não da reificação, a não ser que o autor da presente investigação apresentada tenha compreendido Honneth de maneira diferente. Isto é eu, né? Na apresentação das semelhanças entre Heidegger e Lukács, Honneth afirma que ambos têm o mesmo propósito de promover uma subversão ou destruição destrucción da ideia dominante segundo a qual um sujeito epistêmico se coloca de forma neutra diante do mundo que ambos sentem a necessidade de propor uma concepção alternativa. O conceito de destrucción destruição ou desconstrução este último mais adequado é muito importante para o desenvolvimento da ontologia fundamental de Heidegger e Seritempo. Abre aspas. A destruição da história da ontologia. Isto é, a remoção de todo empecilho que possibilita a compreensão aliás, a remoção de todo empecilho que impossibilita eu vou corrigir isso depois. A compreensão da história da ontologia ocidental. Vaz, 2002, afirma, abre aspas, Heidegger propõe ler toda a história da metafísica ocidental a partir de uma chave hermenêutica única e relativamente simples. Fecha aspas. Vaz, 2002, página 271. Ou seja, essa chave hermenêutica é o tempo como horizonte para a compreensão do sentido do ser e o ponto de partida é o ente terminologicamente conhecido como dasais, ser aí, homem. Este ente é a chave de quem Vaz comenta e a destrucción é o constitutivo do método fenomenológico-ontológico utilizado por Heidegger. É importante lembrar que é de Lutero em sua disputática onde Heidegger extrai esse conceito já que o reformador utiliza o termo latino destruere, destruir, desmontar, desconstruir em sua reformulação teológica na tentativa de recuperar o cristianismo bíblico em seu sentido mais originário. Mesmo semelhantes em cumprir um paraquê em suas ontologias Heidegger e Lukács tomam rumos diferentes como mencionados acima. Em quarto lugar, a afirmação de Hornet como se sabe, Heidegger empreendeu essa tarefa com a ajuda de uma análise fenomenológica existencial permite tentar responder a pergunta feita no tópico anterior. Hornet considera Heidegger como um filósofo existencialista? Há duas possibilidades. Uma, que se ele considera Heidegger um existencialista, como Goldman ou faz, então Hornet segue a ala da tradição filosófica que compreendeu Heidegger de outra maneira, como Sartre, 2010, conforme se lê em O Existencialismo é o Humanismo. O que torna as coisas complicadas é que existem duas espécies de existencialistas, os primeiros que são cristãos, entre eles os quais eu listaria e aspas e Gabriel Marcel, de confissão católica, e por outro lado, e por outro lado, os existencialistas ateus, entre os quais é preciso colocar Heidegger e também os existencialistas franceses e eu próprio. Pode falar quando acabar o meu tempo, tá, professor? Sim. Outra possibilidade se funda na compreensão de ser, de compreensão de, apesar de Heidegger ter uma importante influência filosófica no pensamento existencialista, especialmente na figura de Kierkegaard e apresentar o Dasein, ente por quem se começa a investigação pelo sentido de ser como existência, ele não é um pensador existencialista e muito menos sua filosofia é tal. O próprio Heidegger nega isso. Eu vou pular essa afirmação do Zavransky e eu vou falar do Heidegger que eu acho que é mais interessante aqui. O próprio Heidegger ele fala que ele nega essa titulação que lhe dão de existencialista. Ele fala num volume dos cadernos negros o seguinte, abre aspas, a rejeição da rotulagem pervertida da minha tentativa, de minha tentativa, como existência ou filosofia existencial. É necessário, primeiro, clarificar e fundamentar o conceito de existência e, segundo, clarificar e fundamentar o conceito de filosofia. e, na metafísica do idealismo alemão, ele também declara o intento que ser e tempo trata sobre o ser, ainda que, desde logo, não somente sobre o ser, se não sobre o ser e o tempo, aqui não está nada de existência, mas não se pode dever à causalidade nem ao mero arbítrio e nem sequer à incapacidade dos contemporâneos, que a este intento se tem posto o título de filosofia existencial, perguntamos que motivo há para conceber ser e tempo como filosofia existencial? O que significa existência e ser e tempo? Existência e ser aí? Mesmo, aí, depois da citação eu passo para o Honnett. Mais dois minutos. Tá, já estou terminando. Mesmo o Honnett, 2009, 2018, mencionando a analítica do Dasein e análise fenomenológica existencial, a Heidegger, não fica muito claro que ele enxerga Heidegger e sua filosofia, como ele enxerga Heidegger e sua filosofia, se como uma forma de existencialismo ou como uma ontologia fundamental. Isso não ficou claro. De qualquer maneira, o fato é que ele extrai de Heidegger os elementos que considera ser necessário para o desenvolvimento de sua teoria crítica ou ontologia social. Finalmente, com base nas considerações anteriores, é possível notar que mesmo tendo acesso às obras de Heidegger, Honnett as deu com as lentes de Lukács. Isso pelo motivo de ter deixado claro mediante a pergunta se o conceito de cuidado heideggeriano realmente pode trazer uma luz para a ideia de práxis engajadora de Lukács, o que reforça o argumento de que tanto Heidegger quanto Dewey são compreendidos por Honnett tendo Lukács como sua base fundamental e aproximados naquilo que ele considerou semelhante, satisfazendo seus propósitos filosóficos na retomada da temática reificação e em outro modo de ser o reconhecimento. Aí eu ponho as considerações finais, tenho as bibliografias, mas a ideia é que ainda tem um pouquinho de tempo, professor? Ou já acabou? Sim, pode ler. Não, é só no geral mesmo entender que o Honnett ele leu o Heidegger, ele foi um leitor de Heidegger mesmo, principalmente de ser e tempo e dos conceitos fundamentais da filosofia aristotélica, que é essa GA18 aqui, ele compreendeu o pensamento do Heidegger, isso é perceptível, mas não fica claro se ele considera o Heidegger existencialista ou não. Mas o fato, conforme eu pude interpretar, é que realmente Lukács, Honnett tem Lukács como sua base fundamental e ele usa as entes de Lukács para ler Heidegger e também os outros autores que ele usa no desenvolvimento do seu pensamento filosófico. É claro que isso acaba acontecendo de qualquer maneira, com qualquer pessoa, é mais uma observação referente a como o Honnett trabalhou essas questões. Muito obrigado, desculpa aí, esse texto vai passar por revisões ortográficas e também de revisão ortográfica e gramatical também. Obrigado. Nós que agradecemos, Erick. Muito obrigado. Então, agora, a discussão, Erick, vamos fazer no final, tá bom? Eu chamo agora o Kelvin, Kelvin Felipe Wessensfelder. O Kelvin vai apresentar aqui presencialmente, já está se dirigindo para a mesa. O título do trabalho do Kelvin é O alargamento do conceito de reificação em Honnett. Bom dia, pessoal, tudo certo? O momento acertou bastante, me colocando depois do Erick e do Bernardo, que falaram sobre reificação também, né? Continuo daqui, então, posso? Pode. Então, bom dia, pessoal, me chamo Kelvin, eu sou orientando do professor Inácio. Esse recorte aqui é o que eu estou trabalhando na minha dissertação, né? É um recorte e, bom, eu vou fazer uma fala mais, um pouco mais contraída aqui, né? Enfim, o meu termo, então, é o alargamento do conceito de reificação em Honnett. Esse termo, ele vem do Marx e do Lukács. A reificação, ela vem do latim, né? Res, lembrando um pouquinho, res cogitans, res extensa, res pública, né? Todos esses termos aí que são do latim. E, por significados, é sobre transformar alguma coisa, transformar algo em coisa. Então, quando Marx traz esse termo, né? Ele traz, mas ele não trabalha tão bem, quem trabalha melhor ao Lukács, né? Ele está querendo diagnosticar um sintoma específico das sociedades capitalistas, né? O termo, ele é apresentado por Marx no Capital, mais especificamente no subcapítulo 4 do capítulo 1, intitulado Caráter Fetichista da Mercadoria e Seu Segredo. A reificação aparece aqui, não obstante, como um termo complementar para compreender a ideia de fetichismo de mercadoria. Acredito que o colega já falou sobre isso também, né? Então, o que significa isso, né? A reificação para o Marx tem a ver também com a mistificação do trabalho, né? Escondendo as relações humanas intrínsecas ao processo e enxergando apenas a relação entre produtores, não, perdão, entre produtos, que é o fim de todo o processo. Dito de outra forma, nas relações entre diferentes produtores, a única linguagem possível é o valor gerado pelos seus trabalhos, tornando assim as relações humanas reificadas, tornando-as relações entre coisas, né? O Goldman ressalta que o processo de reificação transporta para as coisas o seu valor de troca, tornando assim uma qualidade objetiva das mercadorias. Aliás, o Marx dá muito valor para isso, né? Porque o Grespon vai dizer para nós que no primeiro capítulo do Capital, né? já começa analisando as mercadorias porque ele acredita que essa é a base elementar do capitalismo. Bom, é interessante pensar sobre essa perspectiva marxista porque nas nossas sociedades capitalistas, né? Se você tem o recurso material, você acessa o mundo, né? E caso você não tenha, você não acessa o mundo, né? Basta a gente pensar, então, sobre moradores de rua, que é uma coisa que, bom, infelizmente é banal, né? E isso é um resultado de um mundo que reifica, né? É um resultado de um mundo que coisifica as pessoas. Se você tem acesso às coisas, se você tem acesso à produção do capital, você tem acesso às coisas. Você não tem, basicamente, você não tem. Além disso, o Lukács, ele vai ser responsável por entrelaçar os termos de fetichismo, de Marx e racionalização de Max Weber. Dessa forma, a reificação passou a ser compreendida na tradição marxista como um processo que colocou os indivíduos em seus casulos de cálculos utilitários individualistas. Interessante esse efeito do capitalismo, né? Enquanto o outro se torna uma coisa, as coisas ganham vida, né? A ideia do fetichismo, porque nós temos fetiche em ter as coisas. Então, enfim. Bom, já ambientei um pouquinho aqui sobre o que que seria o fetichismo na tradição marxista, né? Vou falar um pouco agora sobre a teoria crítica, né? Esses autores da teoria crítica, eles estão trabalhando sobre uma ideia de emancipação humana, né? Então, eles estão se revisitando, eles estão conversando para conseguir compreender, né? Como é possível a gente entender como é possível empreender uma saída dialética que nos moldes hegelianos, né? De se falar, uma saída dialética emancipatória para a humanidade. Trago uma frase aqui do Dunker bem interessante que a crítica nos nossos tempos, a ideia de crítica, ela foi muito tomada pela discussão das redes sociais, na ideia de se cancelar alguém, né? Que não é o intuito aqui da tradição crítica, né? Onde o intuito é tu realmente buscar uma saída através de pesquisa, né? Bom, então, tendo em vista entender esse anseio, compreender esse anseio da emancipação em nossos tempos, o Honneth vai buscar no Marx e no Lukács a ideia de reificação para entender a resistência ao reconhecimento do outro. Em Honneth, o reconhecimento, ele toma uma forma de uma construção intersubjetiva que passa por etapas para se concretizar, primeiro como dedicação emotiva, depois como respeito cognitivo e, por fim, na estima social. De que forma podemos compreender que o reconhecimento como um esquema que perpassa a vida dos indivíduos e tem seu ápice na boa convivência social? A pergunta que eu acho interessante aqui para entender a diferença da reificação do Honneth para a tradição marxista ou marxiana, como o colega falou antes. Será que apenas o fenômeno do capital que promove a reificação? Será que nós não conseguimos ver aí o tratamento de pessoas como coisas em outras relações humanas? Não existem outras situações de desrespeito que não poderiam ser compreendidas como forma de tratar pessoas como coisas? Basta a gente pensar no caso dos imigrantes. o imigrante mesmo quando ele tem acesso ao capital, quando ele tem acesso ao mundo do capital, ele mesmo assim ainda passa por casos de racismo. Então, é interessante pensar sobre isso. Casos de relacionamentos abusivos também, nós não temos nenhum caso de um ser que trata o outro como coisa dentro de uma relação. Talvez esses casos aqui, esses dois casos possam nos acender um alerta que tratar o outro como coisa não é só um resultado do fenômeno do capital. Aquele que tem uma visão reificada sobre o outro se coloca no lugar de sujeito enquanto trata o outro como objeto. No momento em que nega aquilo que o outro julga importante para si. Além disso, casos de transexualidade, onde existem pessoas que negam esse direito a alguém. Mais um caso que a pessoa que faz isso se coloca no local de indivíduo enquanto trata o outro como objeto e acredita que pode falar sobre o outro, sobre coisas que diz respeito ao outro. Bom, então o Honnett tem uma compreensão peculiar sobre reificação. Esse termo para o Honnett vai ser uma negação daquilo que é anterior, o processo de reconhecimento. Então, o ser ele estaria nesse, pelo andar natural das coisas, ele estaria imbricado a reconhecer o outro. Mas quando isso não acontece, nós temos o caso da reificação. Compreendendo dessa forma, a gente pode entender diversos atos de desrespeito e discriminação como racismo, xenofobia, também como casos de reificação. pode ser visto aqui como o esquecimento de uma postura anterior de respeito com o outro. O Honnett vai deixar entender que a reificação seria quase como uma patologia do social. Eu acho que é mais interessante desse conceito de reificação analisar a falta de reconhecimento, o fenômeno do reconhecimento, não sobre a perspectiva daquele que está querendo ser reconhecido, mas sobre a perspectiva daquele que não reconhece, daquele que diz não, eu não te reconheço assim. Interessante também notar que a reificação, o reificado, essa pessoa que nega, quando ela se organiza, ela também está buscando reconhecimento sobre o seu ponto. E, aliás, no mundo hoje em dia das redes sociais, a rede social opera muito nessa lógica do reconhecimento. as pessoas estão buscando reconhecimento sobre aquilo que elas gostam, por isso que elas querem curtidas, querem compartilhamento. Então, mesmo dentro dessa lógica aqui, a gente vê que tem pessoas que estão buscando reconhecimento sobre uma posição reificada. Elas querem se afirmar com a posição reificada que elas têm, sem notar que ela está tratando o outro como coisa fazendo isso. Bom, então, eu acredito que as redes sociais é um grande dilema dos nossos tempos, porque acaba trazendo à tona toda essa reificação, toda essa reificação com o outro. A gente poderia aqui pensar também, e nisso eu comentei no seminário, o Bernardo está aqui, a gente conversou bastante sobre isso, sobre o caso desses homens que estão se organizando em fóruns, e esses homens que, bom, são chamados de machosfera, que são homens que acreditam que a emancipação feminina, de certa forma, ela está agredindo esses homens, ela está deformando o que esses homens diriam que é o natural. Claramente uma posição reificada, claramente um homem que se coloca na posição de ser, enquanto considera a mulher uma situação de objeto, que acredita que pode falar sobre ela. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje. Obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos, muito obrigado, Kelvin. Kelvin também está ajudando nesse evento, nesse momento, quer dizer, logo a seguir vai trabalhar na monitoria e também na mediação. Hoje é tarde, acho que ficou combinado, 10h40. Ah, às 10h40. Ah, tá bom. Muito obrigado, Kelvin. Caso alguém não tenha colocado o nomezinho e queira presença, vai ali na frente, tá? Valeu, gente. Na sequência, agora eu convido Marcelo Martins, da Unicinos, que vai falar via web sobre o tema As Esferas do Reconhecimento Intersubjetivo no Contexto da Concepção de Luta por Reconhecimento de Axel Honneth. Obrigado, bom dia, professor, bom dia a todos. Acho que eu não vou compartilhar o vídeo aqui para não correr o mesmo risco do Eric e, por favor, eu estou em um hotel aqui, antes estava tendo algum ruído externo, se houver qualquer coisa que começar a atrapalhar, por favor, me informem. Bom, este trabalho foi produzido para a apresentação da monografia do meu trabalho de conclusão, de graduação, e eu gostaria de começar agradecendo o meu professor e orientador, Inácio Helfer, sem quem não teria sido possível eu nem começar tão pouco finalizar esse trabalho. O meu estudo se dedicou à realização da apresentação da concepção da luta de reconhecimento apresentada por Honneth em luta por reconhecimento. Então, eu vou fazer uma apresentação dos conceitos ou de como ele formula isso. No meu trabalho eu apresento também as três esferas de reconhecimento intersubjetivo e, por fim, relaciono essa tese com teorias sociais que possam apresentar contrastes conceituais e possam produzir algum efeito crítico sobre a obra. Bom, vou começar. Se vocês preferirem eu posso compartilhar o texto na tela, basta que me falem ou se vocês preferirem eu já começo agora, mas enfim. Em luta por reconhecimento, Honneth, a partir de estudos empreendidos sobre o conteúdo desenvolvido por Hegel entre os primeiros anos do século XIX, apresenta uma nova concepção de normatividade ética, na qual os elementos de luta e reconhecimento se mostram como as forças motrizes do desenvolvimento da moralidade nas sociedades humanas. Honneth atribui a autoria de toda a estrutura conceitual a Hegel. Entretanto, como Honneth expõe reafirmadamente, Hegel nunca chegou a apresentar tal teoria de modo formal. As principais obras sobre as quais se baseia a teoria de Honneth se referem a um pequeno e específico recorte da trajetória de Hegel, o qual se dá entre 1802 e 1806, quando, pelo filósofo alemão moderno, foram desenvolvidas algumas teses que jamais chegaram a ser publicadas, sendo elas desenvolvidas como manuscritos para conferências, como foi o caso da Real Filosofia, ou esboços de obras que não chegaram a ser publicadas, como é o caso do sistema da eticidade. Hegel está, então, fortemente influenciado por uma intenção de superar as concepções de cunho utilitarista de Maquiavel e Hobbes, as quais exerciam forte influência no cenário social moderno. Sobretudo, tendo em conta a vertiginosa queda de influência das concepções éticas fundamentadas em bases metafísicas e transcendentais sobre as sociedades modernas. As teorias naturalistas maquiavélica e hobbesiana apresentam indivíduos cuja formação moral e social se dá pela expectativa de estabelecimento de garantias de respeito dos outros às suas pretensões. Uma concepção assim construída infere que os seres humanos então se aglutinariam em sociedades por motivações não distinguíveis do elemento da autoconservação. Para ele, as concepções de Kant e Fichte também não atendem adequadamente às necessidades que se apresentam. Segundo Hegel, elas trazem a moralidade como o que de fora da realidade para dentro. Estas teses são criticadas nos mesmos moldes do que as de Maquiavel e Hobbes por não apresentarem uma derivação coerente de um estado de conflito intersubjetivo para um estado social. Hegel irá propor então uma concepção de normatividade ética alternativa ainda que apresente críticas às concepções de Kant e Fichte do primeiro adotará a ideia da autonomia individual enquanto do segundo os conceitos de reconhecimento e vontade. Além das destacadas influências de cunho social que toma a sociedade como modo de realização humana extraídas de Platão e Aristóteles e das concepções de propriedade privada, produção e distribuição de bens das teorias de economia política inglesas. Partindo do conceito de luta apresentado por Machiavel e Hobbes Hegel irá expor uma teoria que tem neste elemento não o que a moralidade tem por fim evitar mas a sua força transformadora a luta não pela autoconservação mas pelo reconhecimento que o indivíduo impõe daquele com quem interage é o que desenvolve a moralidade assim a alteridade recebe um proeminente destaque na formação social e moral como também na formação da consciência individual para que possa conceber a si mesma não basta que a consciência tenha a consciência de si sem que conceba a si mesmo enquanto um outro na consciência de um outro a consciência individual não poderá se formar assim a relação intersubjetiva apresenta uma relação necessária para com a formação subjetiva e social as concepções extraídas de Platão e Aristóteles corroboram esta tese os seres humanos precisam da sociedade para realizar sua natureza a tese que Rony herdará de Hegel assume que a moralidade se desenvolve a partir de conflitos intersubjetivos que se originam de relações de desrespeito nas quais não se pôde estabelecer um atendimento às pretensões de reconhecimento de pelo menos um dos indivíduos da relação a busca pelo estabelecimento ou reestabelecimento deste reconhecimento é o que proporciona as transformações éticas das sociedades humanas o reconhecimento se distinguiria então em três categorias o amor o direito e a estima social apesar de Rony atribuir todo o eixo conceitual a Hegel ele pensa ser necessária uma reconstrução atualizadora para ele é necessário fundamentar as relações intersubjetivas as três formas de reconhecimento além dos modos de autorealização como de desrespeito como também os de desrespeito sobre bases empíricas e de forma mais totalizadora do que Hegel fez de modo que seja explicado de forma mais adequada cada um destes elementos da teoria para executar esta atualização Rony aplica o que ele chama de inflexão materialista a partir da teoria do americano George Herbert Mead dele Rony extrai importantes elementos que corroboram a tese hegeliana sobre a formação da consciência humana mas baseando elas diferentemente de Hegel sobre bases empíricas as teses de Mead e Hegel coincidirão em diversos aspectos sobre as demonstrações de Mead Rony pode apresentar a formação da consciência humana em suas etapas primitivas momento em que o reconhecimento efetivo é crucial para a adequada formação da consciência individual para a apresentação de cada uma das esferas do reconhecimento Rony se apoia em diferentes teóricos de diferentes áreas os quais lhe contribuem com estudos empiricamente fundamentados os estudos do pediatra e psicanalista inglês Donald Willicott apontam para a dependência da criança com a mãe nos anos prematuros da vida e suas consequências sobre a formação subjetiva e social do indivíduo relações intersubjetivas afetuosas são fundamentais para o desenvolvimento da autoconfiança do indivíduo bem como da capacidade de reconhecer em si e nos outros a imputabilidade dos demais modos de reconhecimento o reconhecimento afetivo ou o amor é assim a base para o reconhecimento do direito e da estima social antes concentrados como uma só coisa a partir das revoluções burguesas sobretudo estes dois elementos se segregam destinando-se a diferentes fins se nas sociedades divididas por estamentos o direito e a estima eram concedidos aos indivíduos de acordo com a hierarquia da classe social na qual eles se encontravam com o advento da modernidade isto não se manifesta mais enquanto o direito passa a ser pretensamente distribuído de forma igualitária com vistas a não conceder exceções e privilégios a estima social deve ser atribuída àquelas propriedades específicas que designam o modo de manifestação e realização da sociedade em questão direito e estima não estão mais reservados a classes mas sim destinados aos indivíduos propriamente ditos é só assim que o direito poderá ser compreendido como um reconhecimento cognitivo de plena igualdade de todos os indivíduos quanto à posse destes direitos e a estima como um reconhecimento específico daquelas qualidades que contribuem para a formação dos valores e da identidade do grupo social ocorre como que uma horizontalização dos modos de reconhecimento onde tanto o direito quanto os modos de manifestação realização e autorrealização de todos os indivíduos do grupo desculpa do grupo social podem ser reconhecidos pelos demais Ronet aponta para um estado de solidariedade social onde os indivíduos reconhecem no outro a potencialidade de formação da própria consciência assim a despeito da diferente valoração que os indivíduos atribuem as diferentes contribuições de cada indivíduo na formação do horizonte cultural do grupo social todos são capazes de conceber simetricamente todos são capazes de se conceber simetricamente com o quanto cada um vê no outro a potencialidade de formação da consciência o que resultaria em um estado de plena solidariedade as concepções formuladas por Ronet na obra o direito de liberdade sucessora a luta por reconhecimento se focam no elemento central da concepção de justiça nela o autor apresenta mais uma vez fundamentado sobre um eixo teórico hegeliano algumas concepções de liberdade além daquela que Hegel introduz como tese alternativa Hegel irá propor uma concepção de liberdade social a qual conceberá como correspondentes os elementos do dever e do querer na medida em que evolui neste sentido o indivíduo não passa mais a desenvolver seus impulsos em torno de anseios egoístas mas seu querer passa a acompanhar aquilo que se manifesta como vontade do grupo social assim passa a existir uma correspondência entre dever e querer as necessidades dos outros são importantes para o indivíduo na medida em que ele concebe que os demais membros do grupo social possuem tal como ele a legítima possibilidade de exigir o reconhecimento de seus direitos e de seus próprios modos de realização ainda na construção de luta por reconhecimento o Ronet foi influenciado tanto por Hegel quanto por Meath quanto a relação do trabalho com a formação social tanto no sentido da autorrealização pessoal quanto no da contribuição social agora entretanto ele passa a atribuir à sociedade capitalista organizada pela divisão do trabalho um potencial formativo moral Ronet acredita à internet e à globalização alguns desenvolvimentos políticos sociais ainda que faça algumas ressalvas às consequências negativas propiciadas no âmbito das relações próximas pessoais bom este não é um assunto novo um modo como as autorrelações pessoais e as relações intersubjetivas vem sendo modificadas no decorrer dos últimos anos sobretudo com o avanço das tecnologias e da globalização vem sendo debatida há décadas em dialética do esclarecimento Adorno e Horkheimer criticaram as pseudo-individualidades que são estimuladas pela indústria do entretenimento a florescer e que não fazem outra coisa se não preparar os sujeitos humanos para um vicioso ciclo de produção e consumo o que os aliena de suas próprias realidades ainda antes em uma direção muito similar Benjamin abordou este mesmo assunto alertando para a modificação dos modos de comunicação e relação intersubjetiva além da degradação de valores e objetos de admiração das sociedades humanas Benjamin critica tanto a indústria cinematográfica que deturpa a posição do espectador e do ator quanto os próprios dispositivos tecnológicos como a câmera e suas consequências nas autorrelações humanas se a tese de Honneth que aponta que as sociedades humanas caminham para uma horizontalização das propriedades valoradas no interior dos grupos sociais e verdadeiras cabe cada vez mais aos componentes destes grupos sociais a responsabilidade pela apropriada designação de qualidades admiradas as quais vão formar o horizonte cultural de valores dessa sociedade assim se faz de extrema importância conseguimos identificar aquelas propriedades que colocaremos em nossos quadros de estima e quais não além disso refletir acerca de como queremos construir nossas autorrelações pessoais nossas relações intersubjetivas dependerão de como nós nos relacionaremos dependerão de como nós nos relacionaremos com os dispositivos e mídias tecnológicas obrigado pessoal obrigado Marcelo na nossa sequência agora vamos estamos um pouco adiantados mas nós vamos entrar agora na fase do do debate da discussão então abrimos agora o espaço para perguntas questionamentos se alguém quiser expor algum conceito ou complementar um conceito da sua exposição fiquem à vontade temos aqui também o microfone isso o Bernardo vai pegar o microfone aqui na sala e eu vou cuidar aqui um pouco também da tela Ed foi acho que foi pode iniciar Bernardo vai então iniciar vou aproveitar que estou com o microfone na mão claro e vou iniciar comentando uma questão do Kelvin que eu já tinha comentado com ele no seminário e depois que eu comentei contigo no seminário eu fui para casa e fiquei pensando bom a gente no seminário será que a reificação ela se restringe ao capitalismo isso pensando na questão da mulher porque o pensamento do seminário foi uma coisa menos assim a gente coisifica a mulher hoje e na idade média coisificava ainda mais mas uma questão que eu fico pensando será que essa coisificação primeiro são duas questões primeiro será que a coisificação que nós temos hoje supondo que tenhamos é de mesmo tipo da que a gente tinha na idade média e a outra é que se de fato isso que a gente observa no caso da mulher e que a gente chama de reificação é reificação da mesma forma que a gente se reifica no geral porque a relação sim se a gente pensar no trabalho da mulher naquilo que foi chamado por algumas feministas ali russas e depois o Lênin incorporando o discurso ficou famoso mais pelo Lênin infelizmente talvez que foi da dupla exploração o trabalho esse doméstico que é o que a diferença que tem essa dupla carga feminina ele não é da mesma natureza do trabalho da fábrica por exemplo não é da mesma natureza do trabalho para a produção de mercadoria então são questões que eu coloco aí para iniciar o debate passo o microfone para ele acho que o Kelvin tem que tomar uma posição também numa cadeira eu vou sentar aqui porque vai ser a câmera vai pegar ele numa cadeira ótimo então obrigado Bernardo pela pergunta a gente já tinha conversado um pouco sobre isso mesmo bom eu acredito que lá na idade média já se tinha essa reificação com a mulher também o que é interessante do Ronet é que ele traz quase como a ferramenta para a gente analisar essas relações elas já aconteciam e elas continuam acontecendo mas agora nós temos um parâmetro para analisar quando é uma posição reificada e quando é uma posição que está disposto a reconhecer o outro então sim o capitalismo ele foi o motor para a gente entender essas relações de coisificação mas ele já acontecia antes eu acredito que já acontecia antes acho que é isso muito bem sim por favor o Denilson bom dia a todos parabéns pelas exposições achei curiosa essa associação três temas sobre reificação essa popularidade desse tema na verdade queria acrescentar um comentário na questão formulada pelo Bernardo sobre acho que uma coisa que o Kelo comentou uma relação complementar entre reificação e fetichismo que leva claro isso é um par conceitual importante para pensar reificação enquanto um processo de transformação em coisas Ferdinkel essa expressão alemã usada isso remete no primeiro do estilo do Marx ao fenômeno também típico do capitalismo acho que tem que distinguir melhor tratar alguém como objeto que eu acho que isso acontece o tempo inteiro na história da humanidade você objetificar alguém como um instrumento mas uma característica específica também da reificação é o fato de que é um processo autônomo que se dá às costas do sujeito e o sujeito atribui e aí vem a ideia do fetichismo ele atribui personalidade àquilo a mercadoria que passa a determiná-lo aí a ideia qual é a ontologia do ser social que o Marx faz não importa o meu comportamento eu só sou alguém nessa sociedade se eu me coisificasse me apresentar como mercadoria ou como força de trabalho e essa é a determinação primeira dessa sociedade e depois os meus comportamentos e esse processo autônomo de autovalorização do capital que se dá às costas do sujeito é um fenômeno dramático da reificação porque aí o Marx no sentido marxista você não vê mais escapatória porque é uma lógica que se autonomizou em relação aos sujeitos e se dá pelas costas deles e isso acho que é diferente de tratar alguém como um objeto que o manipulo e tal e acho que é uma diferente talvez uma especificidade disso e você colocou um outro termo também interessante na sua questão que é a ideologia eu acho que mas a ideologia o par conceitual que combina com a ideologia eu acho que é a alienação e não a reificação a ideologia é o contrapor dela é o entramedum um mundo que me apresenta como ilusório uma ilusão socialmente necessária pelo menos um estilo rigoroso que o Marx da ideologia não na ideologia alemã mas na crítica financeira do direito do Hegel que é uma ilusão crítica da religião que é uma ilusão necessária e eu não sei se esse conceito é atualizável na verdade eu tenho dúvidas embora Rahel Hegel tenha escrito sobre isso Rona tenha escrito também porque o mesmo Marx depois no manifesto comunista depois quando ele percebe o fenômeno da reificação isso é diferente da alienação porque a reificação é uma lógica que não tem face não é lógica ideológica não tem uma ideologia até o Marx no manifesto bom, o capitalismo não precisa de ideologia ele usa de toda qualquer narrativa que ele encontrar por isso ele é multifacetário ele pode se usar do autoritarismo não tem problema não é sempre liberdade igualdade se usa de várias maneiras talvez isso cause algum problema nessa atualização do conceito de ideologia pelo menos me parece esse era o comentário sobre reificação mas eu teria mais outro comentário eu acho mais geral talvez ouvi as pessoas sobre isso no tratamento que o Rona dá a noção de reificação eu acho grande percepção do Rona que é justamente eu acho que ela mencionou não é um fenômeno cognitivo que é o importante eu olhar o outro como coisa é decorrente de uma outra de um fenômeno anterior que é justamente o importante é o intersubjetivo anterior que eu esqueço eu esqueço uma prática que é constitutiva de mim eu acho que isso é deslocamento em relação ao do Lukács não é um fenômeno cognitivo de eu tomar consciência ou algo do gênero mas é o esquecimento de uma prática anterior e remete tudo para a prática social esquecimento da intersubjetividade aí no texto do Eric praticamente me chamou atenção talvez um erro de citação lá quando se cita o livro do Lukács se escreveu ontologia social salvo engano é ontologia do ser social pelo menos nas traduções que eu estava vendo aqui e não sei se tem sentido ou não mas eu acho que há uma diferença importante ali a ideia da praxis o que eu acho que é uma ontologia diretamente social mas do ser socialmente constituído talvez eu teria que olhar ali um pouco isso era esse o meu comentário obrigado muito bem mais alguma questão mas ah Bernardo Bernardo vai vai responder não está ligado o microfone foi alô agora sim então vou obrigado pelas colocações inclusive é muito interessante essa questão da ideologia e do fetiche é um tema que eu trabalho no meu eu estou trabalhando na dissertação que existe uma diferença direta pelo menos se a gente considerar que o Marx manteve a posição supondo que tenha mantido a posição da ideologia o fetiche é uma coisa que ninguém cria conscientemente ou intencionalmente daria para discutir o que seria exatamente conscientemente mas o fetiche é criado ele é sempre apologético ele é sempre quando for momento de democracia bom a democracia garante a liberdade de todo mundo dentro do capital e é dissociado e quando for o caso pode ser o discurso nazista assumir várias formas mas é ideologia mas alguém cria o fetiche ele é nasce por conta da própria forma da estruturação da sociedade e é por causa exatamente disso que eu na dissertação eu estou fazendo eu cheguei nesse ponto porque eu fui ler alguns alunos do Marcuse e eles misturam os dois quando vão quando eles vão trabalhar a questão do fetiche eles acabam colocando coisas que são de natureza ideológica então eles começam a falar por exemplo do positivismo e o positivismo aí pelo menos ao meu entender e aqui positivismo pensando tipo Durkheim Comte mesmo aquele positivismo ali é uma manifestação que ao meu ver pelo menos não está relacionada diretamente pelo menos ao fetiche mas muito mais a ideologia então essa é uma colocação que eu acho interessante e a questão do aí é que eu acho que esses alunos do Marcuse eles trouxeram esse uso eles pegaram esse uso do fetiche e trouxeram de dentro da reificação do Lukács só que o Lukács ali ele não faz não chega a fazer uma diferenciação então só uma curiosidade ali que surgiu da dissertação mesmo mas agradeço o comentário muito bem temos ainda tempo para questionamentos ao Kelvin ótimo em seguida eu vou tomar a palavra também então é interessante dentro da perspectiva marxista como esses dois termos eles estão muito próximos né e uma das dificuldades que eu tive na minha pesquisa foi de definir essa diferenciação entre o fetichismo e a reificação e eu te faço uma pergunta agora então Bernardo até para entender mais você falou que o fetiche ele não é criado ele não é criado mas eu te pergunto será que a própria ideia do capitalismo não é criar o fetiche não é transpor o fetiche para as coisas e a própria propaganda não é justamente essa criação de fetiche obrigado pela pergunta essa questão pois é do fetiche que obviamente depois vai levar a reificação na minha dissertação eu trabalho o que foi chamado de fetiche da tecnologia e é interessante porque o fetiche é quando a gente atribui o poder a uma coisa que essa coisa não tem a ideia original é essa então quando tu atribui o poder um poder mágico a coisa a um objeto físico dele ter valor por si só que é a ilusão que é criada ele de fato dentro do capitalismo tem valor enquanto mercadoria porque a gente se relaciona por meio de mercadorias mas ele não é uma propriedade natural da coisa tanto é que o marx fala que ninguém tem um químico até hoje conseguiu medir encontrar essa propriedade mas ele a aparência é de que ele assim tem e uma coisa que é interessante é que lá no ludismo quando o ludismo foi um movimento que quebrava as máquinas lá no século XIX a gente ali tinha teve duas interpretações erradas sobre a máquina uma é aquela que tem que está presente no capital que é geralmente a que o burguês tem ele olha para a máquina e acha que a máquina produz valor a máquina não produz valor só o trabalho humano produz valor e a outra foi a do ludista a do operário porque da visão dele para a máquina a máquina era responsável pela penúria dele o que é um absurdo porque a máquina ela aumenta a produção ah mas gerava miséria não é a máquina que gerava miséria a máquina inclusive produz aquilo que o máximo é de valor de uso aumenta a produção do valor de uso então a crítica que eles deveriam não a gente está num processo social a gente está atribuindo um poder para a máquina que ela não tem da mesma forma que tanto o burguês quanto o operário os dois atribuíram valor para a máquina que ela não tem então essa é uma reflexão que fizeram não sei se vai ajudar muito nessa questão dessa transição até o discurso que tu falou que eu acho que em algum momento a ideologia ela absorve o fetichismo porque hoje a ideologia dominante é o seguinte que a tecnologia ela vai trazer progresso o avanço técnico vai trazer progresso e esse é o fetiche do burguês então se a ideologia e aí quando tu fala de discurso aí nós estamos falando de ideologia o fetiche não precisa ter um discurso para ele existir mas esse fetiche da burguesia ele de alguma forma pelo menos na minha análise ele se transferiu pro discurso e se converteu em ideologia então é uma colocação que eu coloco eu faço eu falo espero que tenha ajudado muito bem eu gostaria de alguém mais gostaria de comentar algo sobre esse tema então eu vou entrar num outro tema que é sobre Heidegger Lukács o Ronet o Eric o Eric está me ouvindo? ver se o Eric está aí se o Eric está me ouvindo ele ele pelo menos não está retornando o som queria como dar um boizinho para nós Eric ele caiu professor acho que caiu né o Diego está me avisando não está na sala bom mas eu vou fazer essa é a minha colocação e era na realidade uma pergunta para o Eric mas então será apenas um questionamento que eu lanço para para aqueles que estão participando em geral que estão participando e caso o Eric ainda consiga ouvir talvez ele consiga então também interagir a questão que que o Eric nos lançou é de que a leitura ao meu ver feita pelo Ronet a respeito de Heidegger é de que o Ronet esqueceu o Heidegger diríamos assim da da sua proposta ontológico metafísica e teria dado uma ênfase muito grande para para sua proposta ou leitura né fenomenológica existencial eu eu dei uma folhada aqui no livro do Ronet sobre o tema e de fato Ronet assinala né que encontra em Heidegger na sua análise fenomenológica existencial né junto ao conceito de Dasein essa perspectiva de que o mundo ele sempre está aberto para nós e por isso enquanto um ser aí que somos nós seres humanos nós temos o desafio de através de uma relação de Zorgen de uma atuação como Zorgen como cuidado né atuar e transformar esse mundo né eu eu leio uma pequena passagem e daí eu concluo com a minha a minha minha exposição e o questionamento diz o o Ronet na página 46 da tradução que eu estou utilizando né diz ele assim ó da mesma maneira que o conceito de cuidado em Heidegger a ideia de uma praxis engajada também parece ser a chave que permite refutar em princípio a fixação dominante do esquema sujeito objeto essa concepção dominante da relação sujeito objeto também é a crítica que o próprio Heidegger faz a metafísica tradicional que ele considera ser uma metafísica de cunho sobretudo epistemológica é a crítica que Heidegger faz aos questionamentos deixados por Kant né em parte também Heidegger bom ele se associa a Hegel na crítica a metafísica essencialista que o Hegel também encontra na tradição mas ele julga que o Hegel ainda participa de certa maneira dessa reflexão epistemológica né e na sequência afirma o Ronet né ele afirma o seguinte pois com o conceito de cuidado né que apresenta a ideia de uma praxis a importância de uma praxis engajada né se superaria essa fixação essa relação do esquema sujeito objeto né aí diz o o o o o o o o pois ao pressupor tal forma de ação o sujeito não se colocaria mais de um modo neutro diante da realidade a ser conhecida mas se relacionaria com esta com tamanho interesse existencial que o mundo sempre estaria aberto em seu significado qualitativo contudo assinala Ronet é preciso considerar em relação a esse segundo ponto de convergência entre os dois autores que Lukacs parece proceder de um modo totalmente diferente daquele de Heidegger enquanto o autor de Ser e Tempo pretende demonstrar que a linguagem mentalista da ontologia tradicional obstrui a visão do caráter factual do cuidado no cotidiano do nosso ser aí Lukacs parte da premissa bem diferente segundo a qual a reificação crescente no capitalismo já destruiu toda oportunidade de uma praxis engajada seu próprio empreendimento não pode ser compreendido como o desvelamento de um modo de existência humana que sempre esteve presente mas enquanto esboço de uma possibilidade futura bom concluo a leitura nas páginas 46 e 47 desse texto do Ronet e eu diria assim esse essa questão ela é é muito interessante né ver que de certa maneira existe na na perspectiva que o Ronet destaca na na filosofia de Heidegger uma diríamos assim uma presença da importância da praxis engajada né como sendo algo que poderia sim fazer com que o esquecimento do outro que é o que promove a reificação pelo não reconhecimento que ela seja superada né eu eu entendo que pra Lukács isso não é possível sem que é possível pra Lukács mas é possível como superando o capitalismo né mas dentro das relações do capitalismo isso não é possível essa minha é o meu registro tem uma pergunta do Bruno tem uma pergunta né no tins aham é um comentário do Bruno ali então a pergunta é sobre o tema vamos saber quanto tempo nós temos temos ainda quer que eu leia Inácio sim por favor vou chegar aí na frente para conseguir ler direto sobre o tema das máquinas elas não são neutras totalmente como Marx previa no próprio desenvolvimento delas no seu design como afirma Feinberg já existe um propósito e valor incutidos essa foi a crítica sídua da escola de Frankfurt que via como que via com pessimista com pessimismo a escalada tecnocientífica essa crítica tem sido alimentada hoje em dia pela teoria crítica da tecnologia proposta por Andrew Feinberg evitando que as máquinas per si não fazem nada mas nem por isso é esvaziado de valor Bernardo quer reagir respondeu acho que sim veio para mim então sim as máquinas elas não são neutras quer dizer enquanto objeto ele é um objeto pedaço de matéria mas ela é formada ela tem uma forma o Marx tem uma uma frase que é um negócio mais ou menos assim o moinho de água nos dá o feudalismo a máquina vapor nos dá uma das obras acho que é a principal obra do Marcuse inclusive esse termo que eu usei fetiche da tecnologia ele foi lançado pelo quer dizer lançado mas acho que é a principal obra do Marcuse inclusive esse termo que eu usei fetiche da tecnologia ele foi lançado pelo quer dizer lançado mas depois deslançado vamos dizer assim pelo Fimberg que ele escreveu um texto para colocá-la na página da Universidade de Macalester de Macalester não fugiu agora o nome da Universidade que ele estava mas ele depois ele retirou esse termo então a ideia da máquina que não é neutra eu acho que é uma eu acho que é uma coisa que é certa máquina ela é ela é um meio para que se atinja um fim ela é uma parte daquele porto heliológico em volta do qual a humanidade se constrói só que esse fim ele é dado socialmente pelo capital então essa máquina ela é construída de uma forma é inserida num processo de uma tal forma que faz com que ela não seja neutra então o entendimento que eu tenho sobre esse assunto é mais ou menos esse espero ter contribuído com a discussão bem ok já estamos no horário de iniciar a segunda parte já são 10h40 na nossa programação temos agora mais quatro exposições até até 11h40 quando então faremos um novo teremos um novo espaço de discussão até o meio dia então convido agora o Kelvin para vir e mediar essa segunda parte das comunicações e na sequência então vamos dar andamento um novo um novo um novo